Oi, gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma novidade, um projeto que resolvi criar aqui pro canal. Eu assinei o clube de assinatura da TAG Inéditos e todo mês vou trazer aqui a resenha do livro que vem na caixinha deles, independente do gênero. Vocês sabem que a grande maioria, praticamente todos os livros que eu resenho aqui, são de thrillers, mas resolvi me desafiar a ler outros gêneros também e por isso resolvi assinar e trazer pra vocês a resenha dos livros. Essa aqui é a primeira caixinha, a caixinha de janeiro, vou mostrar pra vocês o que que vem. Vem o livro que daqui a pouco eu mostro pra vocês o que que é. E como brinde veio uma coisa muito legal, veio uma mini luminária, vou acender aqui pra vocês. Aqui ó, né, uma luminária bem bacana, dá pra vocês colocarem onde quiser essa luminária. Também veio um pôster, vou mostrar aqui pra vocês. Né, veio um pôster com algumas informações, uns desenhos, né. Também veio algo que eu já tô usando, bem útil, que é um planner. Ele é bem simples, né, bem fininho, simplesinho, mas bem legal de usar. Aqui eu já tô organizando as leituras, os vídeos, né, que eu vou preparar pra vocês durante a semana. E o principal, o livro, né, ele veio nessa caixinha aqui, bonitinha também, com temática do livro. Vem a revistinha, tá aqui, revistinha da TAG, aqui a gente tem informações sobre o livro, o texto, aqui tá a autora, do livro também. Vem pistas do próximo livro, e o que mais interessa, o livro, Quando Acreditávamos em Sereias, da autora Bárbara O'Neill. Aqui no livro a gente vai conhecer a história de duas irmãs, a Kitty e a Josie. A Josie morreu num trágico atentado que teve ali, no metrô de Paris, e alguns anos depois, a Kitty tá ali vendo uma notícia sobre um atentado numa boate na Nova Zelândia, quando ela vê uma cena que ela não consegue acreditar no que ela tá vendo, né. Ela vê um monte de fumaça e vê uma mulher saindo ali de trás dessa fumaça, e ela dá de cara com a irmã dela, com a Josie. Ela fica incrédula, como assim, minha irmã morreu? A mãe delas também viu a cena e também tem certeza que é a Josie. Então, a Kitty decide ir pra Nova Zelândia pra encontrar a irmã que ela achava que tava morta. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, a saga, a história dessas duas irmãs. O livro vai ter essas duas narrativas, né. A do presente, com a Kitty, e indo lá, a gente encontra com a Josie. A gente vai entender tudo o que tá acontecendo com a Josie. E a estrutura do livro, os capítulos dos livros, são divididos nos capítulos da Kitty, em que a gente vai entender o ponto de vista dela, tanto do presente, quanto do passado. E o da Josie, que agora se chama Mari, né. Ela mudou de nome, a gente vai entender por que ela mudou de nome. É que a gente vai entender tudo o que tá acontecendo com ela, agora no presente, morando ali na Nova Zelândia, e tudo o que aconteceu no passado. E é essa dinâmica que a gente vai acompanhar ali, até o final do livro. As histórias do passado e do presente dessas duas irmãs, ali até o reencontro. Pode parecer simples, mas a história é bem complexa. Eu gostei do livro, me surpreendeu. É um drama familiar, não é o thriller, já foi a primeira grande novidade pra mim, né. Eu não sou muito, muito fã de drama. Mas esse me prendeu, eu gostei. Gostei da maneira como a autora foi construindo a história, intercalando o passado e presente, pra gente entender que a vida dessas duas mulheres, enquanto crianças, adolescentes ali na Califórnia, não foi uma vida muito fácil, né. Os episódios marcantes que elas tiveram ali nesse período, a gente vai descobrindo ao longo da leitura, aos poucos entendendo que tudo o que aconteceu no passado se reflete, e muito, no que elas se tornaram, as mulheres que elas são hoje no presente. Temos mortes, temos coisas pesadas ali no passado, que ajudam a explicar tudo o que aconteceu, porque que a Josi simulou que estava morta, né. Isso não é spoiler, tá, gente. Isso que já está na sinopse. Não estou falando nada que seja spoiler. A gente vai entender o porquê que ela fez tudo o que ela fez. A gente vai entender porque a Kit é como é também. Eu achei que a autora foi muito feliz, porque abordou tudo com muita profundidade, não foi raso. Ela explica tudo de uma maneira bem profunda, né. Todas as histórias, tudo que une aí essas duas irmãs. Enfim, uma história pra mim, muito bem contada, muito bem construída. Defeitos, sim, mas que não desabonam o livro. Uma barrigadinha ali, no meio do livro, que não leva a lugar nenhum. E um romancezinho ali, que aí, uma chatice pessoal minha. Um romancezinho que podia ser menos meloso, mas está ali. Serve pra ajudar a contar a história também. Enfim, valeu a pena ler esse livro e falo pra você. Se você não é assinante da Tegnet, se quiser assinar, sim. Acho que pode ser uma boa alternativa pra leitura de livros, né. Livros novos aí. Ou então, quando alguma editora trouxer o livro, né. De forma que essa editora venha em publico. Leiam, sim. Quando acreditávamos em sereias, é um livro muito bom. Pra quem gosta de drama, é um livrão. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se tá aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da ideia. Mês que vem, eu trago o próximo livro da Tegnet. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto